A MÉRICA CENTRAL Dias de hoje Monstros! Agradecemos a generosa doação para continuarmos a proteger a sua vila. Afinal, a selva pode ser um lugar muito perigoso. Mãe! Idiota! Olha por onde você anda! Tem uma árvore no meio da estrada, senhor. Vem, se você não estiver muito ocupado, tira logo! Cortes, anda! Meu Deus! Quem é você, apareça! É o fantasma da selva! Ele pune aqueles que tiram vantagem dos mais fracos! Ele está vindo! Eu me lembrei! Eu deixei o fogão ligado e minha mulher odeia isso! Covarde! Volte já aqui! Apareça! Você sabe com quem está lidando? O que é ele? 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 Tô muito medo disso! O que é ele? É um milagre! O fantasma da selva